Então, o que tem na nova edição da revista Cidade Verde? Como minha querida jornalista Arlinda. Tudo bom, Arlinda? Obrigado por você ter vindo. Convidei a Dina ali no corredor, ela disse que vinha, nem veio, né? Não deu, porque quem não veio, Dina? Vamos ver então o que tem aqui na revista Cidade Verde de hoje. As faces do curso. O curso impressionante, marcou, teve história, não foi, Arlinda? Maravilhoso. Teve uma cobertura incrível do grupo todo, como um todo, da revista Cidade Verde. E nessa edição de domingo, dia 22 de fevereiro, a gente trouxe as faces do curso. Então, se você foi para o curso, pode ser que você apareça aqui nas nossas páginas. Valeu. Está lindíssima. Essa foto está de impressionar, viu, Arlinda? Lindíssima. Muito legal essa foto aí do curso e a cara de todo mundo por aí. Quantas fotos nós temos aqui. Pode ser, olha, pode ser que você apareça aqui. Então, corre lá na banca e compra para... Gente, divulgar a história. Aqui a gente está vendo então os últimos dias de Jesus na Terra Santa. Já estamos falando já um pouquinho da Semana Santa, da previsão, não é isso? Muito interessante. Arlinda, o que temos nas páginas verdes? A entrevista dessa vez é com quem, hein? Nós temos nas páginas verdes uma entrevista com o secretário de administração, o Franzé. Ele vai falar, ele fala aqui de uma infinidade de temas, entre eles o avanço na qualificação da mão de obra, na modernização do sistema e na melhoria do gasto público e no equilíbrio financeiro da Previdência. Uma matéria interessante, aposentados e empreendedores, é quando a pessoa se aposenta e não para de trabalhar, né? Não para de trabalhar. É muito legal, uma história muito interessante. Vai ser patrão, né? Depois que se aposenta, vai ser patrão. Temos também uma matéria belíssima sobre a água que se perde. São dicas para a gente evitar perder água, economizar água nesse período em que a gente está passando aí de seca. Então, é uma matéria linda que a Marta e a Rosa fizeram em conjunto. Tem várias dicas. E é preciso economizar água, né? Porque choveu a noite toda, mas choveu muita água, não. Fez muito, foi frio, né, Arlinda? Fez frio. Porque chuva mesmo, água, água, água. Não caiu, é suficiente ainda para encher os açudes e tudo mais as barragens do nosso Piauí. Imagina lá no sul, que está muito mais complicado a situação, né? Então, você vê aqui nessa revista Cidade Verde, várias matérias interessantes. O Piauí se prepara para enfrentar a seca. Deve ser a seca do próximo ano, já? Que está pouco tempo de chuva, né? Já. Ah, essa matéria da Jordana, ela fala das dificuldades que a gente vai ter nesse ano no clima. Que em 2015 também não temos aí previsões de muitas chuvas. O inverno está muito fraco. É impressionante, né, Arlinda? Vai chover, vai. Mas abaixo da média esperada, né? Tá bom. E a gente tem outros mais aqui. secretário Francisco Alves, franzé, já falamos aqui. Sobre também o clima, saúde, alimentação, esporte, economia. Elivaldo Barbosa no ponto de vista e AlacenaCidadeVerde.com. Tem aqui a Eli e a Hélida também, a coluna delas na revista. Aham, é, Eli Lopes e Hélida de Sá. Arlinda, muitíssimo obrigado. A revista Cidade Verde sempre fazendo o maior sucesso. Cada dia mais, com mais qualidade, tá bom? Que são vocês que fazem a revista, tá bom, gente? Corre lá na banca e adquira a nova edição da revista Cidade Verde, gente. Obrigado, tá bom, com sua simpatia.